Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War. E nesse vídeo especial, armas lendárias, eu trago para vocês a lâmina do Olimpo, a arma mais poderosa do mundo grego, do mundo grego e do mundo nórdico. Então, para a gente começar bem esse vídeo, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Qual arma é mais poderosa? As lâminas do caos ou a lâmina do Olimpo? Espero vocês nos comentários. Quem sabe rende aí um assunto para um futuro vídeo nosso de God of War. Eu vou trazer para vocês a história da lâmina, como ela foi forjada, as curiosidades, alguns fatos. Por que ela não apareceu no primeiro God of War, o God of War do mundo nórdico? Será que ela vai aparecer sim ou não? Vamos conferir as respostas nesse vídeo. Só que antes, não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. E antes da gente começar, eu gostaria de recomendar para vocês o meu canal de cinema, que é um novo projeto do Pai. Então, peço a colaboração de vocês para que vocês se inscrevam lá para dar essa força inicial, esse impulso, já que agora a gente precisa de mil inscritos e quatro mil horas para começar a monetizar o canal. Vão sair alguns vídeos do Coringa lá, então, do Joker, o filme. Então, fiquem espertos. Inscrevam-se, ativem o sininho e dá essa moral lá para a gente. A lâmina do Olimpo pode ser considerada a arma mais poderosa do mundo grego, já que ela foi forjada por Zeus para, por fim, a guerra, a Titanomaquia, que foi a guerra dos deuses contra os titãs. Então, ao contrário de outras armas, a lâmina do Olimpo não foi forjada pelo Hephaestus ou por um ferreiro. Um outro fato interessantíssimo sobre a lâmina é que a gente não acha nada sobre ela nos mitos. Ela foi criada exclusivamente para o game. Então, durante a guerra dos deuses contra os titãs, Zeus percebeu naquele momento que ele precisava de algo mais para vencer os titãs. E foi nesse momento que ele criou, ele forjou com o poder do Olimpo, a lâmina do Olimpo, que colocou fim à grande guerra. Em virtude disso, essa arma em especial, ela não pode ser portada por nenhum mortal, somente por deuses. Essa arma foi a salvação dos deuses na grande guerra e a maldição deles quando um mortal resolveu empunhá-la. Um mortal, entre aspas, que é o Kratos. Em determinado momento da saga grega, ela foi usada para empalar três deuses e três titãs. Dos deuses, por ironia. O próprio Kratos, o Zeus, que criou a arma, e a Atena, que foi morta por ela. Entre os titãs, Persis, Cronos e Gaia, que o Kratos atravessou o coração dela com a espada. Lá no início, nos primeiros anos que God of War foi lançado, muitos dos fãs confundiam as espadas. A espada dos deuses que foi usada no primeiro God of War para matar o Ares, que tinha um visual semelhante com a lâmina do Olimpo. Só que a espada dos deuses, apesar dela ser poderosa também, a gente ter usado ela para matar um deus, a gente não tinha muitas informações sobre ela. Agora, grande dúvida. Por que uma espada tão importante como a lâmina do Olimpo não apareceu no novo God of War? God of War de PlayStation 4 da mitologia norte. Eu, particularmente, tenho algumas teorias do porquê a espada não apareceu e ela pode não aparecer no mundo nórdico. Mas calma, você que quer ver a lâmina do Olimpo no mundo nórdico, a gente tem ainda uma esperança. Primeiro que, na saga grega, quando em contato com o Kratos, parece que o Kratos potencializou esse poder da espada, esse poder destrutivo dela. Uma, porque em um determinado momento, quando a gente encontra ela sem o Kratos no mundo dos mortos, no inferno, a espada não está brilhando. E depois que o Kratos impunha ela, a gente vê que a espada brilha como nunca e ele potencializou o poder dela. Só que no final do Gol 3, quando o Kratos crava ela no seu corpo, liberando assim a esperança para o mundo, parece que a espada também potencializou esse poder da esperança contido no corpo do Kratos, a energia da Pandora, a energia da própria espada e ela parou de brilhar novamente. Só que dessa vez parece que ela parou de brilhar realmente num estado permanente. Então esse é um dos motivos para eu achar que a espada não vai aparecer no mundo nórdico, infelizmente para muitos. Minha venganza acaba agora. Kratos, não! Kratos, não! Kratos, não! Não! Isso foi feito para mim! Eles não saberão o que fazer com isso! Você me decepciona, Spartan. Só que a gente tem ainda uma esperança através da Atena. Já que o Kratos, a partir da mitologia nórdica, ele teve uma visão da Atena. A gente viu ela de... Foi uma ilusão, na verdade, do Kratos. Na verdade, para ser mais claro, a Atena não estava ali de corpo e alma. Ali naquele momento, quando o Kratos pegou as lâminas do caos, é como se ela fosse um tormento da cabeça dele. Como as visões que ele tinha no Gol 1, na saga grega. As visões da morte da família dele que atormentou o Kratos por muitos e muitos anos. Parece que a Atena substituiu esse pesadelo do Kratos. Isso sobre Atena não é teoria, é confirmado pelo próprio diretor, o Cory Barlog. Então, fica essa esperança de que Atena pode resgatar a lâmina do Olimpo. Já que ela ficou lá no final do God of War 3, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Já que ela estava naquela existência superior. A gente imagina que alguns deuses gregos, junto com Atena, eles podem voltar ainda. Outro fator que complica a volta da lâmina é o fato dela não existir nos mitos. E também pelo fato dos diretores quererem trazer algo novo, uma espada nova, uma arma nova. Um fator de gameplay novo agregado a uma nova arma. Assim como Leviathan que nos trouxe um outro tipo de gameplay, uma nova forma de jogar. A gente que ficou meio desconfiado quando a arma foi apresentada. Cadê as lâminas e no final o Leviathan acabou sendo bem interessante. Os meus brothers, o Victor Kratos e o Speedmarcher vão lembrar do Glitch que a gente usava para alcançar o pulo infinito na saga grega. Uma outra curiosidade também sobre a lâmina do Olympia é que a gente usou bastante ela no Mortal Kombat 9 para executar os fatalities do Kratos. Quero que vocês sejam diretos nos comentários. A lâmina do Olimpo vai aparecer ou não durante a saga nórdica. Próximo vídeo sobre arma lendária que eu quero fazer é lógico das lâminas do caos. Vou fazer uma pergunta para vocês antes de eu lançar esse vídeo sobre as lâminas. As lâminas do caos foram forjadas por quem? Ares responde aí também nos comentários. Bom pessoal, mas por enquanto é isso. Tô muito feliz de estar voltando depois de uma maratona de The Last of Us. Vou deixar a playlist de The Last recomendada para vocês também. A gente produziu muitos vídeos de God of War. Estamos preparados para uma nova temporada, uma nova maratona. Eu conto com o apoio de vocês através do like, através dos comentários. E não se esqueçam de dar aquele apoio para o pai como eu falei para vocês no início do vídeo no meu canal de cinema. Inscrevam-se lá. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.